Olá, gente peregrina, gente membresina, gente pixina. Uma questão deixada por um peregrino atônito. Os peregrinos são muito atônitos, principalmente os que chegam caindo de paraquedas. O aviãozinho do YouTube vai despejando paraquedas e alguns caem aqui desavisados. Alguns se horrorizam. Então, outros ficam espantados. Esse peregrino ficou espantado e então ele deixou uma consideração. Professor, mas se os judeus faziam sacrifício de animal, por que eles trocaram o sacrifício animal por um sacrifício humano? Porque Jesus é um sacrifício humano. O raciocínio dele está absolutamente errado. equivocado e ele não se dá conta. Eu tentei explicar, mas eu não posso perder muito tempo nos comentários, porque o tempo eu preciso me dedicar a gravar os vídeos, editar os vídeos, postar os vídeos. Mas eu dei uma explicação simples para ele, muito simples, e aqui eu pretendo desenvolver um pouco mais essa explicação. Vamos falar de três sacrifícios. Vamos pôr a história de Israel sob perspectiva. No período pré-exílico, os judeus certamente praticavam sacrifício de animais. Do Egito até a Mesopotâmia, todo crescente fértil, sem nenhuma exceção, Grécia incluída, praticavam sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais estão presentes nas religiões há milhares de anos. Milhares, milhares e milhares de anos. Mas o sacrifício que Israel, os judaos, abramitas praticavam é semelhante ao sacrifício do candomblé, hoje, no Brasil. Isso para você poder visualizar. Não tem nada de matar bicho porque o outro é pecador. Esquece, isso não existe. Isso é uma invenção sacerdotal. Eu vou tratar disso no próximo passo. No período pré-exílico, o sacrifício do animal servia para duas coisas. Ou para agradar a divindade. Então, é uma espécie de suborno. Você quer agradar a divindade, que a divindade fique feliz com você e te dê alguma benção. Então, você suborna a divindade. É o amigo oculto, o presente de amigo oculto, o presente de Natal, o presente para um chefe de repartição pública. É um suborno. E você espera que, com aquele presente, o seu desejo seja realizado. Isso está presente nas religiões até hoje, que continuam fazendo sacrifício, fora da teologia do pecado inventada pelos sacerdotes do templo de Jerusalém. Outra forma de sacrifício que os judeus faziam, como gregos, egípcios, mesopotâmicos, eram os sacrifícios para cura, rituais mágicos. Então, esses rituais, como acontece hoje no candomblé, funcionam em alguns casos, são muito complexos, mas um caso, por exemplo, é a transferência do mal, da doença para o animal, e a morte do animal, então, encerra aquele ciclo. É uma possibilidade de interpretação, mas há várias modalidades quanto a isso. Então, não é um presente, é uma substituição do mal, uma substituição da doença. Pois bem, discute-se, e não há absolutamente nenhum consenso a respeito disso, a prática de sacrifício humano entre os cananeus. Eu não estou convencido disso, não. Mas, não, direi assim, não havia. Eu não encontro na Bíblia argumentos sólidos para uma defesa inquestionável da presença de sacrifício humano no Antigo Testamento. Há alguns especialistas que sugerem que havia sacrifício. E, principalmente, entre os cananeus, porque, para falar que os cananeus não prestavam, você tem uma carrada de gente. O problema que essa gente se osa de demonizar os cananeus é a descoberta recente de que o israelita era cananeu. Então, sem dúvida nenhuma, de modo inquestionável, os judeus praticavam sacrifício de animais no período pré-exílico. Mas é questionável se havia sacrifício humano. Minha aposta, não havia. Ponto. Depois do cativeiro babilônico, os judeus mudam completamente sua religião, sua cultura, sua política, tudo é praticamente outro povo, outra nação, outra cultura, outra teologia, outra política, outro tudo. Só é o mesmo povo, os camponeses. E os sacerdotes mantêm o sacrifício de animais, mas tornam o sacrifício de animal, na sua expressão mais importante, um sacrifício substitutivo, como, até certo ponto, era o mito, o rito religioso de sacrifício para a transferência da doença para o animal. Então, eles fizeram uma transformação nesse tipo de compreensão e disseram que o que é transferido para o animal é o pecado, a culpa, a sentença. Eles, então, inventam um mito, um mito de Adão e Eva. Esse mito inventado tem a função de dizer que todo camponês é pecador e vai morrer, Deus vai matá-lo, mas Deus aceita, provisoriamente, transferir a culpa do camponês para o animal e aceita a morte do animal, provisoriamente, antes que chegue o derradeiro dia da execução da sentença sobre o camponês. É o que nós conhecemos como sacrifício substitutivo pelo pecado. Você sentencia no animal, você executa no animal a sentença dada por Deus no mito, porque isso é mito, isso não é verdade, isso é mentira, conversa fiada. Seria aplicado ao camponês. Isso vai durar até o Novo Testamento. No judaísmo isso perdura até hoje. Nas comunidades judaicas que mantêm uma tradição ortodoxa, eles continuam fazendo sacrifícios substitutivos pelo pecado até hoje. Na festa do Yom Kippur, você pode ver na internet. Basta você digitar no Google K-A-P-A-R-O-T. K-A-P-A-R-O-T. Você vai ver o judeu hoje fazendo a festa, o rito de matar hoje uma galinha, no passado rolinha, pombo, bode, cabra, para que Deus, transferindo o pecado para aquele animal, e sendo executado o animal sobre o qual está a culpa do judeu presente naquele rito, Deus adie a sentença que pesa sobre aquele judeu. Ou seja, esse rito dura há 2.500 anos. No Novo Testamento, não há, anote isso, não há sacrifício de Jesus coisíssima nenhuma. Vou repetir. No Novo Testamento, não há sacrifício de Jesus coisíssima nenhuma. O que há é uma execução de um judeu condenado por ser sedicioso, por ser teorista, por pretender tomar o trono de Roma. Então, ele é executado. Morreu, acabou. Bom, isso não tem nada a ver com sacrifício de animal, isso não tem nada a ver com o Templo de Jerusalém, matar bicho pelo pecado, absolutamente nada. É um acontecimento histórico que algumas pessoas consideram que não aconteceu, porque Jesus não teria existido, então é tudo invenção. Discordo radical e categoricamente delas, ainda que considere que é uma hipótese a pôr-se sobre a mesa de que, eventualmente, Jesus não teria existido e, eventualmente, não teria sido crucificado. É uma hipótese, está sobre a mesa, mas eu não dou nenhum centavo furado por ela. Muito bem. Então, tendo Jesus existido, como penso que existiu, e tendo sido executado pelos romanos como um terrorista, como penso que foi, isso nada tem a ver com sacrifício de animal, isso nada tem a ver com sacrifício substitutivo, absolutamente nada. Morreu, acabou, foi uma execução política, como outras, porque esse foi apenas um entre dez outros casos no primeiro século. Não, professor, Jesus foi sacrificado. Não, aí você já está falando de invencionice teológica posterior, porque o que vai acontecer é o seguinte, como muitos judeus, não a maioria, mas muitos judeus seguiam esse Jesus, o histórico, não do Novo Testamento, não da igreja, o histórico. Muitos judeus o seguiam e apostavam que ele seria bem-sucedido no seu projeto, quando ele foi crucificado, disso decorreu uma frustração. Dessa frustração decorreu o embate entre os judeus que seguiam esse Jesus e os judeus que os criticavam por seguir esse Jesus. E, por força desse embate, a cruz, que é um instrumento de execução de terrorista, vai ser transformada alegoricamente. A cruz vai ser transformada de um instrumento de tortura romano num aparelho religioso do Templo de Jerusalém, o altar. A cruz não é o altar. A cruz continua sendo cruz um instrumento de tortura, abjeto, odioso, igni, igni, odioso. me deu branco aqui da palavra, ignominioso, eu acho que é isso, mas deu branco. O fato de os judeus tratarem a cruz como altar, anote, não transformou a cruz em altar, coisa nenhuma. É como você olhar ali para um bolo de titica de pombo e transformar em creme de abacate. Não vira creme de abacate, porque você faz uma interpretação alegórica. Na sua cabeça, pode ser creme de abacate, mas se você comer, é cocô de pombo. Beleza? Então, não há nenhum altar no qual Jesus foi sacrificado. Tem uma cruz, instrumento de tortura dos romanos. assim como os judeus transformaram a cruz, que é um instrumento de tortura e execução pública dos romanos, em altar, o crucificado, que aos olhos de Roma é um lestai, um bandido, um terrorista, foi transformado pelos judeus no embate contra os judeus que não criam no Messias, no Cordeiro. Óbvio, porque o que se faz no altar do Templo de Jerusalém? Mata-se Cordeiro. Então, assim como a cruz virou o altar, Jesus virou Cordeiro. Atenção, não virou Cordeiro coisíssima nenhuma. Jesus não é Cordeiro. Se Jesus existiu, se Jesus foi crucificado e se Jesus morreu, como eu penso que sim, não virou Cordeiro coisa nenhuma, só porque meia dúzia de judeus fez uma alegoria. Quando você faz alegoria, você não muda o mundo, você não muda nada. alegoria é mágica com as palavras. Alegoria é uma brincadeira com as palavras. Agora, é óbvio, se você faz mágica com as palavras e acredita nas palavras, você vai lidar com alegoria como se fosse verdade, mas não é verdade. Não há altar nenhum em que Jesus tenha sido sacrificado e não há sacrifício nenhum de Jesus. Você não pode ligar a cruz à discussão sobre sacrifício. A cruz não é discussão de sacrifício. A cruz deve ser ligada à roda dos cristãos na Idade Média, o aparelho de tortura para torturar os heréses. Os cristãos não aprenderam nada com a cruz. Claro, transformaram a cruz num altar do Cordeiro e a esqueceram que o seu Messias foi executado sob tortura num instrumento de tortura. E o que os cristãos aprenderam? Fazer tortura. Na Idade Média, torturaram um adoidado e estica as pessoas e corta as pessoas e fura as unhas das pessoas. Fizeram o diabo em nome de Deus. A cruz deve ser ligada a isso. Cruz não tem nada a ver com o altar. Cruz tem a ver com o pau de arara que se usava muito na ditadura para torturar pessoas que discordavam do regime político. Nisso, a ditadura aprendeu bastante com o cristianismo. É unha e carne. Os cristãos a queimar heréses. Os ditadores a fritar pessoas na cadeira do dragão. e o primeiro disso está lá. A cruz instrumento de tortura de Jesus não tem nada a ver com o altar e Jesus não é cordeiro. A cruz virou altar e Jesus virou cordeiro numa interpretação alegórica que, enquanto jogo alegórico, é muito interessante, muito curioso, muito inteligente. mas se você toma isso ao pé da letra é delírio, é tonteria. Então, quando esse menino diz, mas professor, eles transformaram o sacrifício de animais em sacrifício humano. Não, porque ninguém matou ninguém. Jesus não foi sacrificado. Os romanos mataram. E o que eles fizeram foi um jogo de pensamento, um jogo de palavras, um mito. Interpretaram uma cena dantesca, horrorosa, triste, a tortura pública de uma pessoa num instrumento religioso. Mas isso é uma operação mental, cultural, fictícia, figurada. Não tem absolutamente nada de histórico nisso. A cruz não é altar e Jesus não foi sacrificado nem pelos homens nem por Deus. É uma interpretação alegórica em que pese o fato de que bilhões de pessoas vivem alucinadas, alienadas e enfeitiçadas por essa prestidigitação retórica, essa mágica, essa operação de palavras, de imagens, de fantasia. E a realidade mesmo foi jogada para debaixo do tapete. Então, o sacrifício mesmo é o que os judeus continuam fazendo até hoje. O cristianismo aboliu o sacrifício. a menos que você queira jogar o jogo de brincar com palavras e com ritos e considerar que a eucaristia que é a celebração sacramental da execução do Cristo no altar de Deus seja a perpetuação do sacrifício. Mas também ali não é sacrifício nenhum. É a encenação teatral de uma alegoria. O que era tortura vira sacrifício, o que era um terrorista vira cordeiro de Deus. E se preserva pela história, não um fato histórico, mas a invenção teológica. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Até a próxima eu paro.